A Polícia Militar de Serro Corá tem trabalhado muito, recuperado algumas motos e agora, olha, essa moto que chega aqui na Delegacia de Polícia Civil, o Brazão fala com a gente sobre essa situação, Brazão. A gente estava na tarde de hoje fazendo patrulhamento de rotina, se deparamos com essa motocicleta em atitude suspeita, resolvemos verificar no sistema e para nossa surpresa o chassi estava adulterado, ou seja, estava coberto, como também o lácteo da placa rompido. Diante das circunstâncias, conduzimos a motocicleta juntamente com o proprietário aqui para a Delegacia, onde apresentamos a ocorrência à autoridade policial para as medidas cabíveis. E uma descoberta que vocês fizeram agora, que a polícia faz, é o chassi ali que estava encoberto com a massa, vocês rasparam e dá para ver a numeração. Na hora lá, nós verificamos, fizemos uma vistoria por alto e realmente não dava para verificar, agora aqui com o pessoal do trânsito, que são especialistas nessa questão de documentação de veículo e chassi e motor, e realmente está constatado que estava apenas coberto com a massa e agora acredito que o rumo das investigações vai ter outro destino. E uma outra descoberta é que uma moto com a placa que nós estamos agora visualizando, existe uma documentação dessa moto, não com esse rapaz, mas essa moto foi emplacada, inclusive chegou emplacada, quer dizer, tem uma pessoa com outra moto e no caso essa aí seria um dublê. Exato, primeiro que o proprietário dessa motocicleta, apresentada aqui na delegacia, o proprietário não tem documentação, entretanto a gente verificando o sistema, a moto está em dias, emplacada já em 2020, inclusive com a placa Mercosul, é realmente estranho, tem que se investigar e fazer a vistoria pericial para ver realmente a procedência dessa motocicleta. Sargento, paralelo a essa informação, o senhor acaba de receber a informação de um afogamento no açude do Pinga. Infelizmente, acabei de receber a ligação, dando conta de que um adolescente de 15 anos se afogou nas águas do açude do Pinga, no município de Serra Corá. Segundo a pessoa que me ligou, estava navegando em uma canoa, essa canoa virou e infelizmente a adolescente veio a se afogar. Uma informação que acaba de chegar agora, Sargento Brasão, é que essa moto foi roubada. Realmente, após a perícia do delegado, ele verificou aqui no sistema que tem queixa de roubo lá no estado do Piauí. E a situação do rapaz agora, a propriedade dela se complica? No mínimo, vai ser autuado por receptação. Pois tá bom, vigilante sempre, polícia militar fazendo o seu trabalho. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado.